Gente, agora a gente vai assistir uma vez e depois a gente vai pausando, tá? Então, vamos lá. Estou mandando morir as vivas. Gente, esse trailer tá muito bom. Você está aqui procurando alguém? Talvez. Alguma senhora? Senhora? Ashley, onde você está? A sua alma precisa de limpação. Legal, a cabeça esplendida. A cabeça do ganado. Deixa eu ir. Escute. Estou aqui na ordem do presidente. O que é isso? O que vamos fazer? Os últimos lambs vão me escapar. Gente, por uma boca vocês deduziram que é o Nikolai? Você pode parar lá. Ada, quem é você? E o que você está fazendo aqui? Mas esse... Tá bonito esse Luizém, cara. Ashley, corre! Que gigante. O que está acontecendo comigo? Vamos analisar agora quadro a quadro, gente. Eu quero analisar agora quadro a quadro esse trailer com vocês. Eu vou até diminuir a velocidade, gente, desse trailer, porque eu quero olhar quadro a quadro disso aqui com vocês agora, entendeu? Vou tirar a legenda, vou tirar tudo. Então, vamos lá. Agora é quadro a quadro, cena a cena o bagulho, hein? Vamos lá. Ou deu algum ruim, deve aparecer daqui a pouco também. Deve ter dado ruim, então, na Premiere, né? Ó, esse cenário aqui... Eu acho que ainda é, tipo, o começo da vila, deve ser. Deve ser algum cenário novo. Eu não estou reconhecendo, assim, a princípio. Um lugar meio pantanoso, né? Uma ponte, na real. Um lugar meio pantanoso, assim, né? O Jefferson falou que a Ashley está com a voz mais adulta, assim. Ah, o Adelson falou que a ponte quebrada perto do carro. Verdade, pode ser também, pode ser. Nossa. Você entraria no lugar... Nossa, mano. É tipo assim, ó, você vai entrar nesse lugar pra resgatar a filha do presidente. Só nós. Acho que é melhor a gente fazer reforços, gente. Meu Deus. Aí, aqui, né? Os morires vivir, que é aquela pedra do sacrifício lá, né? Inclusive, ó... Aqui já mostra, né? A cabeça sendo... Tipo, o sacrifício mostra, tipo, a cabeça sendo arrancada com uma espada. Só que a cabeça, ela é diferente... Ela... O cara tá com uma máscara, ó. Tá vendo? Uma máscara diferente dos outros dois ali, ó. Deixa ela lá e vamos de cerveja, disse o Felipe. Ó, aqui é a... A Ashley, né? Sendo carregada. Ali o Sadler no fundo. Ó lá os... Morires vivir, morires vivir. Inclusive, eles estão... O desenho da pedra... Se assemelha muito, né? Com a... Com essa máscara que eles estão usando, né? Falaram que a ida tá sendo feita pela Lily Gale. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso. Vou dar uma olhada no Twitter... No Instagram dela, pra ver se ela tá falando alguma coisa. Ó, o símbolo da plaga ali atrás. E ele segurando ela em cima da pedra. E acho que ela tá amordaçada, né? Sim, sim, Breno. Acho que essa diferença no rosto deles... Na pintura é pra simbolizar que o que tá sendo sacrificado não é parte dos lous iluminados. Sim, sim. E também por causa da máscara também, né? Porque os cultistas estão usando uma máscara também. Então, pode remeter essa própria máscara deles, né? Também. Eles misturaram um pouco a cor da paleta, né, gente? Tá um azul em alguns momentos. Em outros momentos tá o marrom, né? Predominante também do próprio Resident Evil 4. O cara todo arrebentado ali. O policial, né? Policia. O Anderson falou... Parece também a cena do ritual da Eda no clássico. É a mesma pedra. Provavelmente é a mesma pedra. É o mesmo local onde eles fazem os rituais, né? Leon. Ó o Lulinha. Ó o Lulinha, gente. Faz o L aí, ó. Faz o L. Ó o Lulinha. Nossa, aquele ali parece o Jake ali atrás. Esse aqui. Da esquerda ali. Parece o... Parece o Jake. Não parece? Não é o Jake, tá? Aí aquela porta... Aqui é o começo, ó. Deve ser as primeiras partes do vilarejo. Aí sabe aquela porta que você abre pra... Pra... Pra ir pro ó gigante e tal? É ela aqui. Deixa eu colocar pra capturar meu cursor. Porque aí fica mais fácil da gente observar as coisas. Agora eu vou... Aqui, ó. Aquela porta no fundo. Que a gente vai lá pro... 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 Pro gigante. Tarará. Nossa, o cara tá mandando um... Motocela, né? Do Doutor Salvador. Breno, senti falta do dog. Calma, gente. É um trailer. Não é o jogo inteiro. Deve ser um trailer inteiro. Ó. Aqui deve ser um dos policiais mortos, né? E... Aqui... O Luiz, né? Falando da... Senhorita... Sumida, né? Tá. 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 Aqui, ó. Desse ângulo, ele parece o Keanu Reeves, né? Desse ângulo aqui, ó. Gostei da blusa dele. Jaqueta dele bem... Parece o Jake Gyllenhaal, não parece? Tá gato? Tá gato? Novo crush. Novo crush. Novo crush da galera. Gente, chega de política. Eu só tava brincando, tá? Do negócio do... Do Lulinha, que todo mundo sabe que tem um ganado que parece o Lula. Tá? É só... Pronto. Acabou. Chega. Acabou o momento, tá? Pronto. Acabou. Pomba. Aí, tá bonitão. Nossa, a cara do Jake Gyllenhaal. Boca torta é porque ele tá fazendo, né? A Ashley aqui... Na frente de um portão todo destruído, um portão enorme, inclusive... É, tá jogando charme. Exatamente, bonito. Exatamente. Cara, olha o tamanho dessa caveira aqui, ó. Deve ser tipo uma sala do... Do Salazar. O Semana falou... Que me preocupa que não teve uma cena da ilha. Calma, gente. É um trailer. Não é o jogo todo. Aí, o quadro do Salazar, né? Caveira do El Gigante. Deve ser... Verdade. Deve ser um deles. Um dos primeiros, né? Uma das primeiras cobaias. Caraca. Muito bom. Ainda bem que eu tenho vocês, porque, né? Eu tô numa... Vitores, gente. Ó, Vitores. Ó, o olho vermelho. E o outro normal, né? Que é o olho que ele usa pra abrir lá aquela porta. E ele de chapéu, porque agora, né? Tem que ter um personagem de chapéu, né? Pra remeter ao Mr. X, né? Aqui a igreja, né? É, e ele tem um colar agora, né, King? Pois é. Ó, a cabeça do... A plaga saindo da cabeça do ganado. Ó, a plaga. A plaga na forma de ovo. Acho que é na hora que injeta no Leon, né? Aí ele acorda, né? Do lado do Luiz e tal. Aí aqui deve ser quando o Leon encontra a Ashley a primeira vez, né? Então, ela tá com um candelabro. Ó. Linda. Ela parece uma princesa. Muito linda. Ela foi a mesma, Adam. O rosto da Ashley. O bolada falou que acha que aquela no altar não é a Ashley. Mas aí seria quem, né? Aqui na... Aquela parte que... Quando o... O Leon e a Ashley vão fugir, né? Dos... É... Do... Do Saddler, né? E aí lá embaixo tá cheio de ganado. Chuta o wheels on the wagon. Mais um pouco da Ashley. O rosto do Saddler. Que por uma boca as pessoas já deduziram que é o Nicolai. E aí... Olha... Ela agachada. Aí vem o... O ganado. O ganado careca. Eita. Não é a ganada... A ganada tá a cara da Margaret, né, Alan? Aqui é a hora que ele encontra a Ada. E aí... Já no castelo aqui. Aí dá o mesmo modelo do 4, né? Ó, aqui ele empurrando o Luiz, ó. Aqui parece a cabana, não parece? É a cabana, né? Aí é a cabana, ó. Ali é o gigante, né? Quebrando a porta ali. Nossa senhora. Olha isso. Nervoso. Nervoso. Escorrendo na chuva. Bonito ele escorrendo na chuva. Movimentação e tal. Del Lago. Quem gosta de fazer no hit aí, ó. Vai ter Del Lago, ó. O barquinho. Ó, os dois verdugos, ó. Os dois verdugos e mais o Salazar. Quando... Aqui no castelo. E o Salazar, ele tá com tipo uma peruca... É... De rei francês, sabe? Ó, ela cuspindo sangue, né? Da plaga. Vai ser a noite o Del Lago? Acredito que sim, né, cara? Eu acredito que sim. Tipo, entardecer assim, sabe? Tipo, entardecer, anoitecer assim, sabe? Fim de tarde, eu acho. Olha o símbolo do Salazar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só aproveitar e voltar também o Del Lago. Desmente aquele vazamento que seria só um verdugo. Pois é, Rafael. Ó, é meio que... Já tá de noitinha, assim, sabe? Ó, já tá escuro já. Ou escurecendo. É, o símbolo da casa Salazar, provavelmente, isso aqui. Ele é o oitavo castelão, né? Tipo, ele não deu golpe, tá? O castelo é dele mesmo. É da família dele mesmo. Mas eu quero ver... A hora que mostra o cabelo dele. Que eu achei muito interessante. É a peruca que ele tá usando, gente. Parece da Miranda. É que esses símbolos são tudo meio parecidos, Victor. Mas não faz sentido ser da Miranda. Aquele castelo é da família do Salazar. Não faz o menor sentido. Tá? Nossa, a gente andou passando umas coisas que liam todo quebrado ali. Eu fiquei conversando, não prestei atenção. Aqui, de lá. Cadê o Krauser? É, ainda não mostraram ainda o Francisco. E aí, Cogumelo? Não sei que horas vão liberar a Demo. Será que lá pelas duas da manhã... Ó, aqui o... O Bitores, ó. Bitores naquela forma de boss. Aqui no castelo. Que a Aida falando... Ah, ela já era, né? Tipo, ah, ela já era. Tipo, tarde demais pra ela. Tá? Ó, vira a peruca dele? É, a peruca... É tipo aquelas perucas de rei, sabe? É... Da França. Só falta ser guilhotinado agora, viu, querido? Querido. E ele cheio das ve... Nossa, ele tá muito macabro, cara. Ele tá muito macabro. Muito. Caraca. É a unha dele preta, né? Essa palmirinha. Vocês também são fodas, hein? Nair Belo. Peruca renascentista. Exatamente, Alan. Exatamente. Aqui o castelo. Mais uma visão do castelo. Meio Napoleão, assim. Só que com a peruca... Aquelas perucas bem de monarca, sabe? Popinha de Napoleão com peruca de monarca, né? Aí aqui o Leon já sem a... A jaqueta, né? Não, não é vitoriano. É... Luiz 15, Luiz 16. Luiz 15, Luiz 16. Joga Luiz 16, gente. Pra vocês verem. No Google. Os cabelos. É aquelas perucas... Antigas, sabe? Com aqueles cabelos enroladinhos, assim. Branco. É isso. Porque ele acha que ele é mais do que ele realmente é, né? Então... E essa cena é pra fechar, né? Será que o Saddler tá mandando ela atirar no Leon? Porque ela tá cheia das veias aqui, ó. Nossa, ela tá cheia, ó. E ela tá sem a jaqueta também já, ó. Ela tá só com a blusinha. Em algum momento ela vai perder a jaqueta dela. E vai ficar só com a blusinha. Muito bom. Cadê o Iron Maiden? Gente, calma. É um trailer. Não é o jogo inteiro. Eles não vão mostrar o jogo inteiro. O jogo ainda tá em desenvolvimento também, né? Muita coisa eles ainda vão segurar ainda. Volta na moça do altar pra gente conferir. Deixa eu ver. Tá. Pela sainha, parecia a... É que a pessoa tá com uma jaqueta por cima. Mas eu acho que é o cabelo da Ashley. Faz sentido eles raptarem outra pessoa. Tá. Parece ela, só que tá com uma outra roupa. E a pessoa tá amarrada. É loira também. É, tá com um cabelo mais aqui, né, ó. Ó. Tá com um cabelo no ombro. Deve ser alguém sendo... Uma mulher aleatória sendo sacrificada. Alguma ganada sendo sacrificada. Parecia ali... Uma figurante, exatamente, asiática. Tá com um cabelo menos. Tá com uma única coisa que... É. Obrigado.